Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu resolvi vir aqui para o Parque do Cocó justamente para eu poder mostrar a trilha para vocês E hoje eu vou fazer um passeio de bike, a minha bike está bem ali Aí nesse momento eu vim só dar uma passadinha por aqui para eu ver só esse movimento aqui Hoje está bastante animado e vamos lá Bem pessoal, essa daqui é a principal entrada Para quem tem acesso ao parque aqui pela Padre Antônio Tomaz Tem outras três entradas ao redor do parque E a gente vai começar a trilha por aqui Pessoal, antes eu vou mostrar aqui o mapa completo aqui do Parque do Cocó para vocês A gente está bem aqui nesse pontinho vermelho agora, na principal entrada Eu vou começar a trilha aqui a partir desse ponto Indo até o Lago dos Peixes, onde fica essa pequena ponte Aí eu vou voltar e mostrar a trilha para vocês até aqui o final da Avenida Engenheiro Santana Júnior E eu vou voltar seguindo pela trilha maior, vou finalizar pela trilha maior Até chegar ao ponto final ali da Avenida Sebastião de Abreu Mas antes pessoal, eu vou mostrar aqui essas placas aqui para vocês aqui no começo Se vocês puderem dar uma pausa no vídeo para vocês lerem É importante vocês ficarem atentos às instruções Lembrando que tem regras, pessoal, aqui no Parque do Cocó Pessoal, esse é o horário de funcionamento do parque De 5h30 da manhã até 5h30 da tarde E dia de domingo, de 5h30 até 1h da tarde Não pode andar de bicicleta na trilha Pronto, agora eu vou levar vocês junto comigo nesse passeio de bike Pronto, agora eu vou levar vocês aqui Pronto, agora eu vou levar vocês aqui Pronto, agora eu vou levar vocês aqui A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Pessoal, não vou falar muito. Vou deixar vocês curtir um pouco mais do som que sai aqui da natureza do barco do cocó. Com licença. Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Pronto, pessoal. Chegamos aqui no final da trilha, na Avenida Sebastião de Abreu. E, pessoal, se você gostou desse vídeo, pessoal, deixa o seu joinha, deixa o seu like. Compartilha para quem ainda não conhece o Parque do Cocó. E eu agradeço a você por ter assistido até o final, pessoal, viu? Obrigado. Fico muito agradecido. Até a próxima.